Fala rapaziada, começando mais um vídeo, esse é o canal Nossa Garagem. Se você gosta de carro antigo, meu irmão, esse é teu lugar. Já se inscreve no canal, deixa no comentário o que você está achando dos carros, dos projetos, dos sorteios e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar dos detalhes desse Gol GL93. Eu acho que da minha geração, o pessoal até é um pouco mais velho, um pouco mais novo, é apaixonado por Gol. E a gente sabe, né pessoal, que GTI e GTS já era, quem tem, tem, quem não tem, tem que pagar, hein. Os carros nesse nível aqui, GTI e GTS já estão valendo acima de 100 mil reais. E o próximo da fila é qual? É qual, Eduardo? GL. GL, né meu amigo, você é louco? Então pessoal, um baita de um carro, carro com puta potencial de valorização e é esse o carro da semana, rapaziada. Vamos mostrar todos os detalhes, então acompanha o vídeo. Bom, rapaziada, 93 GL, roda Dragster, carro é impecável de pintura. Olha a pintura desse carro, rapaziada. Um espelho, um espelho, ó. Animal. Vamos começar pela interna aqui então, pessoal. Forração de porta do GL, que é coisa maravilhosa, coisa linda, né velho? Isso daqui é coisa chique, meu amigo. Interna, bancos com tecido original, tá? Até isso daqui, pessoal, olha só que legal isso aqui. O forro aqui da tampa traseira é tipo um buclê, um buclê muito top. É original, né pessoal? A interna desse carro é imaculada, cara. O carpete ali, ó. Também o carpete do piso. Impecável, original. Forro de porta, então nem se fala. Painel, não tem nenhum detalhe. E a gente colocou um volante quatro bolas, tá? Originalmente não é o quatro bolas, mas a gente fez uma votação lá no Instagram. Todo mundo quis o quê? Quis o quatro bolas, meu amigo. Que ficou maravilhoso nesse painel. Não tem nem o que falar. Tem um sonzinho painel aqui, que fica trocando de cor. Olha que coisa legal. Ó, roxinho, rosinha. Ó, já vai pro azulzinho. Cara, isso daqui é muito bacana, muito bonito. No odômetro marca 152.000 km. Não sei se é original, acho que nem Deus sabe. Isso daqui é... Pelo estado do carro, a gente entende que pode até ser original. Mas não tem como garantir, pessoal. O carro antigo, vocês sabem que é complicado. Não quero me comprometer. Forro de teto impecável. E pessoal, isso daqui é sonho. Sonho da maioria do pessoal aí, como eu falei, da minha geração. Olha só a portinha. A gente começou a gravar aqui, pessoal. Já veio duas pessoas perguntar, né, Eduardo? Aham. Já veio duas pessoas perguntar. Você tava pra venda, daí a gente explicou ali como é que vai funcionar o sorteio. Daí já vão participar. Então, pessoal, de pintura o carro não tem praticamente nenhum detalhe. Eu vou mostrar os detalhes que tem. GL tem o vidro traseiro aqui basculante, tá? Olha só. Tampinha original. Cara, esse carro é espetacular. Olha o seninho da Servopa, que é da cocionária aqui da nossa região. Novamente aqui, emblema da Servopa. 1.8 Volkswagen. Gol GL. Os emblemas todos no lugar. Aqui também, pessoal, tem o vidro basculante. Suspensão de rosca, pessoal. Suspensão de rosca legalizado baixo, tá? Então, tá nessa altura porque, mano, andar com um carro turbo baixo é... Não é a melhor experiência possível, né? Essa altura aí pra andar do jeito que esse carro anda, tá perfeito. Tá firme. Volante não puxa. Tá perfeito. Carro pra andar, pessoal, é liso, liso, liso. Logo eu lanço um vídeo de eu andando com o carro. Pessoal, não é um carro forte. Não é um carro que tem 300, 400, 500, 1000 cavalos. É um carrinho, kitzinho básico. Kitzinho padaria, mas muito bem montado. Carburado, mas vocês não acreditam, né, Eduardo, que o carro é carburado. O carro é liso, muito bem acertado. No frio, injetou gasolina, bateu na partida, fica na lenta. O carro é um espetáculo, pessoal, é um espetáculo. Carrinho que eu teria, com certeza, na minha coleção. O problema é vaga, né, pessoal? Se ficar com todos os carros que batem o coração, meu amigo, toda semana eu deixo de fazer um carro pra vocês e vou ficar com o carro. Todos os vidros originais, tá, pessoal? Todos os vidros, todos, sem exceção. Para-brisa original, só que para-brisa tem um pegadinho de pedra, um ou dois. A gente vai tentar consertar, mas, puta, é original, né? Vai achar onde um outro original? Isso que é o complicado. Farol, pessoal, farol Arteb, tá? Farol Arteb, para-choquinho original, os borrachões aqui do UGL original, picaretinho aqui no para-choque, que eu acho lindo pra caramba, acho maravilhoso. E o único detalhe, pessoal, que esse carro tem justamente, que provavelmente esse carro andou mais baixo do que ele tá, e daí pega no estercer a roda, tem esse detalhezinho aqui no para-lama, tá? Provavelmente no virar pegou aqui e acabou machucando a pintura, mas esse daqui é um retoquinho aqui, é coisa fácil pra fazer. O carro é maravilhoso de pintura, pessoal, ó. A pintura é muito boa, muito acima da média, não tem nem o que falar. Ó, os selinhos aqui, pessoal, da cocionária na época ainda sobreviveram no para-brisa. Ó, os oks lá de motor, de lataria, de pintura, tudo ok. Qualidade total. Cara, não tem o que falar, o carro é top. Vamos mostrar o motor ali, Du? Vamos. Abre lá pra nós. Bom, pessoal, o motor, como eu falei, kitzinho básico, mas o carro anda liso e detalhe, pessoal, não é porque é básico que é barato, não. Um kitzinho hoje, padaria, vai lá, compra um kit, leva num mecânico bom, que vai acertar o carro, compra uma coisinha, compra outra, já se foi 10 conto. Isso é real. Bom, pessoal, o cofre é a única parte do carro que ainda é pintura original, tá? Então, tem aqui, ó, todos os selos. Isso daqui a gente gosta pra caramba, né, pessoal? Ó, todos os selinhos, macarrãozinho no lugar, esse carro nunca levou batidinha, nem de leve. Olha só, pessoal, pinturinha gastinha, mas é original, então o cofre não foi mexido. Original, original, olha só, um embleminha lá. Túnel intocado do carro, estrutura do carro é espetacular. Ó, selinho novamente, macarrãozinho, mais um selinho. E o motor, pessoal, kitzinho básico, né, turbina no farol. Mas, cara, o carro anda liso, 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 bateu na partida, pegou. E aqui, pessoal, tá um pouco mais gasto, porque na história desse carro, com certeza, alguma vez vazou a água aqui do radiador. Ou ele abriu e vazou. Mas, ó, pinturinha original, o carro não tem nenhum detalhe de estrutura. Novamente, selinho, selinho. Isso daqui é o que valoriza o carro, tá, pessoal? E que, na verdade, é assim, pessoal. A gente fala de carro pátina, né, que são os carros com pintura original, com a pintura desgastada. Mas isso só é valorizado no ramo dos Arculins. Não sei porquê, mas no ramo de Chevrolet, Opala, esses carros, até nos quadrados, o pessoal não é muito fã, sabe? De carro pátina, com pintura original desgastada. Eu me amarro, eu gosto pra caramba. Eu já falei pra vocês que carro com pintura desgastada vale mais do que carro com pintura nova, né? Pelo menos nos Arculins. Mas eu acredito, pessoal, que esse carro era pintura original e o cara pintou, deu um banho. Quem fez essa pintura entrou em contato quando a gente anunciou o carro e contou a história do carro. Ele não poupou dinheiro, investiu pesado na pintura, só de material e mão de obra, rapaziada. Dava pra comprar outro Gol, hein? Mas muito bem feito, muito bem feito. Mas, rapaziada, convenhamos, que carro lindo, velho. E não sei se vocês vão concordar, pessoal. O GTI e GTS já estão valendo um caminhão de dinheiro, hein? Pessoal, carro desse estado, desse estado, não pintura original, carro, digamos, restaurado, né? Com praticamente tudo original, interno. Nesse estado, o pessoal pede mais de 100 mil num GTI, num GTS. Eu acho que esse é o próximo da lista, pessoal. Eu acho que quem quer investir em carro pensando em retorno financeiro, tá aí um carrinho que vai valorizar, hein? Ó, pessoal, o que eu mostrei pra vocês. Olha que coisa linda, cara. Isso daqui, tem poucos que sobreviveram. Tem uns tapetinhos aqui também, pra combinar com o carpe. Essa capa tava nele pra... Pra... Não passar sujeira, não passar pó. E olha o que que é esse carro, o assoalho... O assoalho do porta-malas desse carro, pessoal. Chora. O carro é muito zero, mas zero assim com força. Deixa eu ver se o... Se é original. É, o estepinho original... Quer dizer, é de época, né? Depois a gente confirma se é original. Se não, porque a gente fala alguma coisa que não é. Mas olha só, pessoal. Estepinho antigo, provavelmente seja original. E aqui tem macaco, chave de roda, bolsinha. Essa bolsinha aqui é original. Isso daqui eu sei que teve na década de 90, tinha nos carros, sim. O volantinho que tava nele, que a gente tirou, né? Que todo mundo pediu pra tirar, pelo amor de Deus. E aqui, macaquinho, chave de roda. Top demais. Vamos guardar esse aqui. Outra coisa bem legal, pessoal. Que em 93, catalisador no escape não era obrigatório, tá? Então, isso daqui era um diferencial na época. Mas os carros que tinham catalisador, por não ser obrigatório, tinha esse emblema. Olha que animal, cara. Que boa. Ah, e aquele volante ali, pessoal, fica feio no gol, né? Mas é original da Saveiro. E aquele dali é original Volkswagen. E a gente, obviamente, vai guardar, né, cara? Porque aquele volantinho ali logo vai valorizar. Os quatro bolas que a gente colocou também é original Volkswagen. Difícil pra achar, em excelente estado. Não tava molinga, não tem nenhum detalhe. A gente já pagou bem carinho nele pra... Mas casou no carro, né, pessoal? Mas é isso. Tá aí todos os detalhes do próximo carro. Então, boa sorte pra quem for participar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!